Olá, um excelente dia pra você que acordou bem cedinho pra começar a sua semana com a gente. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Policial militar morre com tiro nas costas depois de reagir a um assalto. Marcelo Chaves foi enterrado ontem pela manhã. Ele deixa esposa e filhos. Um ano depois do desaparecimento de três jovens do Grande Vitória, as famílias continuam em busca de respostas. Elas foram mortas e seus cadáveres foram destruídos, foram ocultos, de uma forma que nós, até o momento pelo menos, não conseguimos localizar esses corpos. Mas nem por isso se pode dizer que não foram mortas, porque há todo um conjunto de provas que apontam nesse sentido. Depois de motim, 16 presos de Manacapuru são transferidos para Manaus. E ainda, sete ônibus irregulares do transporte coletivo são retirados de circulação em Manaus. No quadro, a vaga é sua, um mercado que vai na contramão da crise e cresceu 600% nos últimos anos. O mercado vem crescendo de forma acelerada nessa direção. Esse mercado movimentou quase 2 bilhões de dólares em 2016. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã Anual, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá as suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo Acrítica Play. E mais de 7 mil mandados de prisão ainda não foram cumpridos pela delegacia especializada em capturas e políter. Por conta disso, uma operação foi deflagrada para dar cumprimento a essas ordens judiciais. E 43 mandados foram cumpridos em presídios da capital. Na delegacia especializada em capturas e políter vem trabalhando mais intensamente para o cumprimento de mandados de prisão. Isso porque, de acordo com a nova administração da delegacia, mais de 7 mil mandados estão atrasados. E por conta disso, uma operação chamada Rio Amazonas deve acontecer até que todos esses mandados sejam cumpridos. E desses mandados cumpridos, foram 43 e todos são presidiários. Agora, o que pode ajudar é com o próprio processo dessa pessoa, desse detento. Já que com os crimes que ele cometeu, a justiça pode aumentar a pena dessa pessoa que já está cumprindo. Uma dessas pessoas que está presa e que é de alta periculosidade é o Francinaldo dos Santos Silva. Ele é mais conhecido como Cinta Larga e é membro da facção Família do Norte. Ele foi preso em 2015 com Gelson Carnaúba, um dos líderes da facção, e está preso no regime fechado. Por conta do crime que ele cometeu de homicídios, tráfico de drogas, ele agora vai responder por mais esse crime. Eu vou conversar com o delegado titular da Polinter, doutor Samy Freire, para falar sobre essa operação. Não só o Cinta Larga, mas também como vários presidiários estão com mais pendências na justiça. A gente decidiu realizar essa operação, denominada Rio Amazonas. Realizamos ela em parceria com a CEAP, com o DPM. Diante disso, a gente fez um levantamento inicial, primeiramente em todos os infratores que estavam no sistema penitenciário. Diante disso, também verificamos delitos de grande gravidade, tais como homicídios, roubos, estupros. Então, foram 21 mandados só de homicídio, 11 mandados por tráfico de drogas. A gente totalizou 43 mandados cumpridos. O objetivo principal é dificultar a saída desses elementos, que são elementos perigosos. Então, com o cumprimento do mandado, vai ser dificultada a saída desses elementos para o convívio com a sociedade, com o cidadão de bem. Agora, a operação continua, né, delegado? A gente acredita que esses mandados, esses 7 mil mandados atrasados, vão, com essa nova administração, ser todos cumpridos? A gente vai sempre atuar de maneira integrada, né, então a gente vai sempre procurar esse levantamento dessas prisões, né, dos principais crimes, e vamos procurar dar esse cumprimento. E após motim na delegacia de Manacapuru, 16 presos foram transferidos para Manaus. O princípio de rebelião durou mais de duas horas aqui na delegacia de Manacapuru, que há mais de um ano serve como presídio do município. E só teve fim após a chegada da equipe do Grupo Fera da Polícia Civil, que juntamente com policiais militares do 9º Batalhão, entraram nas celas para acalmar os ânimos dos presos. Após a situação controlada, uma revista e um serviço de limpeza foram realizados nas celas. Uma caçamba precisou ser utilizada, tamanha a quantidade de lixo retirada do local. 16 presos, que segundo o delegado do município, estavam no controle do motim, foram transferidos para presídios de Manaus. Após a transferência deles ontem, daqui do presídio de Manacapuru, eles foram levados para o CDPM, que fica na estrada para o presidente Figueiredo. Entre os 16 presos transferidos, seis cumprem pena por tráfico de drogas e os demais por assalto e roubo majorado. Na manhã desta sexta-feira, o trabalho foi de recuperação nas celas que foram danificadas durante o motim dos presos. De acordo com o delegado aqui do município de Manacapuru, a expectativa agora está em torno da transferência de todos os detentos, determinação dada pela juíza Vanessa Leite, atendendo o pedido do Ministério Público aqui do município. A decisão levou em consideração a falta de segurança e estrutura da delegacia para o cumprimento de serviços carcerários. Estamos ansiosos aguardando o cumprimento dessa determinação judicial oriunda da vara daqui de Manacapuru. E estamos aguardando aí os demais órgãos envolvidos na resolução desse problema aqui. Vale ressaltar que nos últimos três meses, esse é o quarto motim realizado por presos aqui na delegacia de Manacapuru, que desde julho do ano passado passou a abrigar os presos de justiça, já que o presídio que tinha no município foi desativado. Essa é uma atividade que não cabe à polícia civil e a manutenção de presos aqui acaba atrapalhando todo o trabalho de polícia judiciária. E três pessoas foram presas no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, por suspeita de tráfico de drogas. Com o trio Além de Drogas, a polícia encontrou armas e munições. O Carlos Henrique dos Santos Silva, que está com essa camisa de mototáxi, o Bruno Henrique Pereira da Silva e o Lucas Maciel da Silva. Eles foram presos na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã, no conjunto Viver Melhor, no bairro Santo Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Foi uma denúncia que levou a polícia até o apartamento onde eles estavam. A denúncia era de que eles estavam comercializando drogas, fazendo tráfico de drogas. E no local, a polícia encontrou essa porção de droga aqui, essa pedra de óxido, essa porção de maconha. Além do revólver calibre .32, todas essas munições aqui, três delas são do calibre .32, mas há munições de outros calibres, como o .40. e também essa arma aqui, fabricada artesanalmente, que é do calibre .38. Nós vamos conversar com o delegado para pegar mais informações sobre esta prisão e também sobre os suspeitos. O que chama a atenção nessa prisão? São os variados tipos de calibres das armas, 40, 380, cartucho 16, 22, calibre .32. E também que o nacional Bruno possui outros processos e havia dois mandados de prisão em desfavor dele. Uma prisão temporária e uma prisão preventiva. Então, em desfavor dele, hoje foram cumpridos três prisões, flagrante e uma preventiva e uma temporária. Aos demais, cumprimentos são bem antes do APF, na aula de prisão em flagrante, que está sendo lavrado e serão encaminhados todos para a custódia. Agora, delegado, o que chama a atenção nesse caso é a importância da população fazer a denúncia, né? Isso. A polícia trabalha com informações. Não é caguetagem, como falam vulgamente. São informações. Esse tipo de tráfico e essas pessoas, elas incomodam o cotidiano da população que sai para trabalhar de manhã cedo, é assaltada. Então, a população tem que participar e ajudar a polícia. A pessoa que nos informou hoje, ninguém vai saber quem foi. Foi uma denúncia anônima. Então, aqui o WhatsApp do Sexto DIP, 991844434. Mande sua mensagem, ficará em anônimo, ninguém vai ficar sabendo quem enviou. E vamos empreender as diligências como foram feitas com essa e as demais que já foram sempre feitas. Preste atenção nessa história. Um homem deu um tiro no ex-chefe e ainda fez um colega refém aqui em Manaus na última sexta-feira. A Téa Morel conta os detalhes desse caso. De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia militar, o ex-funcionário, Varlindo Lopes Ferreira, foi até a empresa para acertar os seus direitos trabalhistas. No entanto, ele já foi armado. E ao chegar na empresa, já que ele estava cumprindo o aviso prévio, ele tinha realmente que acertar todas as contas, ele acabou tendo um desentendimento com o gerente, que foi identificado como Daniel Carneiro. Durante esse desentendimento, durante essa confusão, o Varlindo acabou dando um tiro no gerente e a bala acertou a perda. O gerente recebeu atendimento médico, logo foi levado pelos outros funcionários para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde ele passa bem. E o Varlindo, depois de dar esse tiro e de perceber o que ele tinha feito, ele acabou pegando um prestador de serviço da empresa, o Petrônio Osdeias Cabral, pegou o carro dele e resolveu sair de lá com o funcionário terceirizado como refém. O Varlindo, responsável por essa ocorrência, acabou deixando o funcionário e o carro na avenida de Jauma Batista. E nessa altura do campeonato, a polícia militar já havia sido acionada para atender essa ocorrência. Ninguém sabe ainda qual foi o paradeiro do Varlindo e nem se ele vai ser procurado pela polícia. Apenas as informações que foram repassadas são da equipe que atendeu essa ocorrência, a equipe daqui da 8ª Companhia Interativa Comunitária. A gente vai fazer a perícia do corpo de delito da vítima, vai ser ouvido tanto a testemunha quanto a própria vítima que foi alvejada pelo tiro e após isso vamos iniciar a procura do autor do fato para ser responsabilizado penalmente pelos atos dele. Que tipo de crime ele vai ter que responder a partir dessa atitude que ele teve lá na empresa? Inicialmente a gente já vê uma situação de uma tentativa de homicídio pelo tiro disparado e pelo carceiro privado em relação ao sequestro iniciado em face da outra vítima. E um adolescente de 17 anos foi espancado por um grupo de homens no Conjunto Viver Melhor na Zona Norte. A família acredita que o jovem sofreu crime de ódio por ser homossexual. No momento da ação os agressores ainda cortaram o cabelo da vítima. Eram 8 horas da noite. O adolescente de 17 anos saiu da casa onde mora aqui no Conjunto Viver Melhor para ir à casa da tia no bairro Cachoeirinha na Zona Sul. Ele caminhava aqui pelo canteiro central aqui do Conjunto quando foi abordado por um grupo de homens que veio dessa invasão que fica ao lado do Conjunto. Depois que ele foi abordado, o adolescente ignorou. Continuou andando como se nada tivesse acontecido, mas mesmo assim esses homens insistiram e o levaram até a invasão. Lá eles começaram a agredir o jovem com pedaços de madeira, tapas e socos. Também o adolescente acabou tendo os cabelos cortados, já que ele tinha o cabelo grande. Depois que tudo aconteceu, o jovem saiu e pediu socorro. Uma vizinha viu o sofrimento do jovem e chamou a mãe. Em seguida, ele foi levado para o hospital, onde passou por cirurgia durante a manhã de sábado. O adolescente foi trazido aqui para o hospital e pronto-socorro, João Lúcio, e está consciente na unidade de terapia intensiva. A família dele acompanhou tudo. Eles não quiseram gravar entrevista por medo de represálias, mas afirmaram que trata-se de crime de ódio porque o adolescente é homossexual. Todo o caso deve ser registrado na delegacia. E até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado. E no último sábado, um idoso foi flagrado pelos vizinhos abusando da própria neta de sete anos durante o banho da criança. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá Danilo, como os vizinhos perceberam a ação desse senhor? Conta pra gente. Bom dia Adriane, bom dia Wilson, bom dia pra você que assiste a gente. Olha só, essa situação bastante complicada aconteceu lá no bairro da Compensa. E os vizinhos, eles descobriram depois de relatos de outras pessoas que estavam passando pelo local. Foi então que um deles decidiu gravar tudo o que o idoso estava fazendo. Isso mesmo. Existe um vídeo onde aparece esse idoso de 64 anos, um agricultor, abusando da neta de sete. É um registro pavoroso. Isso porque, de acordo com informações tanto da polícia e até do vídeo que foi passado para algumas pessoas e também compartilhado nas redes sociais, esse idoso estava com a neta. Os dois estavam tomando banho. Ele estava sentado na privada com o órgão sexual ereto e a neta tomando banho. Um trecho do vídeo, ele acaba pegando essa neta e colocando no colo. Estava, como se diz, avisando a própria neta e em seguida ele deita no chão e a neta deita em cima dele e começa a ensabuar. A gente, quem viu o vídeo, a gente sabe que é um vídeo bastante complicado e ética também, né? A gente, Clódico, não vai mostrar aqui no programa. Quem vê o vídeo, quem viu, sabe que a criança estava apenas fazendo ali uma coisa inocente, que era tomar banho com o avô. Só que ele acabou abusando. Houve uma parte também que a criança grita e momentos depois os vizinhos invadem o banheiro, invadem a casa e começam a agredir esse idoso. Em seguida, a polícia militar foi acionada e ele foi levado lá para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele deve responder por estupro de vulnerável. Depois que houve esse flagrante, a família, que não sabia de absolutamente nada, não desconfiava de nada, já que o suspeito é de Manaus e sempre convivia com a neta e com os outros netos que tem, normalmente nunca teve nenhum tipo de suspeita, nunca levantou nenhuma suspeita para a família. Agora vai responder por esse crime. Ele deve prestar depoimento, já prestou, na verdade, depoimento no sábado e também vai prestar depoimento na segunda-feira, onde vai para a audiência de custódia. A justiça ainda não decidiu, Wilson e Adriane, se ele vai ou não ficar na cadeia, mas o judiciário deve realizar essa audiência hoje e o destino desse idoso de 64 anos deve ser decidido pela justiça. Agora é um caso bastante complicado, triste e revoltante, porque os moradores não deixaram barato, na verdade, agrediram e muito o idoso. Ele foi agredido tanto nas partes baixas ali, né, do órgão sexual, quanto também com pancadas e até mesmo pauladas na cabeça e outros membros. Ele foi para o hospital, mas já saiu e agora deve, no caso, responder pelo que fez, né? Bastante triste mesmo. Com certeza, Danilo. Agora, muita gente teve acesso a esses vídeos feitos pelos vizinhos e essas pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, às vezes com uma forma de revolta, outras pessoas pedindo por curiosidade. Agora, vale lembrar que o compartilhamento e o armazenamento de vídeo que envolva crianças e adolescentes, vídeos com conotação sexual, isso é crime. Então, essas pessoas que estão compartilhando também podem responder criminalmente, só pelo fato de armazenar um vídeo como esse no celular e ainda mais por compartilhá-lo. E esse não foi o único caso de abuso sexual de crianças nesse fim de semana, né, Danilo? Não foi, não. Houve pelo menos mais dois registros. Eu que trabalhei no plantão de fim de semana, eu acabei vendo vários casos, casos de suspeitas e também de flagrantes. A gente começa com o caso que aconteceu na noite de sexta-feira de um pedreiro de 41 anos. Ele é suspeito de ter, no caso, também estuprado, dessa vez uma criança de 12. Ela é enteada do rapaz, esse pedreiro. Ele estava na casa, tinha chegado com sinais de embriaguez e logo em seguida foi até o quarto da adolescente, começou a conversar e deu um beijo nela e começou a acariciá-la. Nesse exato momento, a mãe chega e percebe que a filha estava sangrando. A filha chorando foi até o banheiro. Ela não decidiu falar, mas momentos depois que a mãe instiga ali para perguntar o que foi que aconteceu, já que ela estava sangrando muito, foi então que ela confessou que o próprio padrasto, o próprio padrasto, desculpa gente, o próprio padrasto estava realizando ali esse ato libidinoso. Em seguida, ela começou a gritar, isso porque o padrasto começou a se revoltar, dizendo que não tinha feito nada, negando o crime. Enfim, a confusão acabou na delegacia, a polícia foi acionada e agora ele também deve responder por estupro de vulnerável. Um outro caso, um caso ainda mais complicado, é de um senhor, um rapaz na verdade, um senhor que não teve o nome revelado, ele tem 43 anos, ele é um comerciante, ele é suspeito de ter abusado e também feito a exploração sexual de dois irmãos, um de 12 e um de 13 anos. Esse caso aconteceu na zona leste da cidade, de acordo com informações da polícia. Houve a suspeita já da família, como esse rapaz, como esse senhor na verdade, ele já conhecia a família porque os dois irmãos, eles já fizeram serviços para o idoso, para o senhor, já que não tem ainda especificado qual era esse serviço, se era, pode ser serviço doméstico, como aparar a grama ou outro tipo de serviço ali que a mãe deixou. Mas, enfim, o que acontece é que depois que os filhos falaram para a mãe que esse senhor estava dando presentes e que em troca desses presentes e também de proposta de emprego para o filho mais velho de 13 anos, ele queria em troca carinhos, né? Só que como os filhos, eles perceberam que esse rapaz, que esse senhor já estava com outras intenções, eles decidiram denunciar para a mãe e um deles acabou dizendo que já tinha sido abusado sim por esse senhor. Então, as vítimas, no caso as dois adolescentes, os dois jovens e o senhor foram levados para a delegacia depois que a mãe chamou a polícia, a vigésima companhia interativa comunitária e, em seguida, todos também foram para a Dépica. E lá, ele prestou depoimento e deve responder o processo de liberdade. Já como que ele não estava em flagrante, porque tudo isso aconteceu no momento em que o senhor foi até a casa da família para pegar uma peça de roupa que tinha emprestado para um adolescente. Sim, é uma história bastante complicada, é uma história bastante mal contada isso, porque tudo o que eu falei foi no depoimento que esse rapaz acabou dando à polícia. Mas tudo deve ser investigado pela delegacia e também todas as pessoas responsáveis, caso realmente isso tenha acontecido, vão ser responsabilizadas tanto pela polícia quanto pela justiça. É isso que a gente espera, né? Toma a hora, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um homem foi morto na zona leste de Manaus depois de ser agredido e jogado de um barranco de quase 10 metros no bairro Jorge Teixeira. O repórter Márcio Paz Barreto conta os detalhes dessa história. O crime que aconteceu na manhã deste sábado iniciou na Avenida Itaúba e terminou neste barranco aqui da rua Cupiúba, no bairro Jorge Teixeira, a terceira etapa. Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo em um bar na Avenida Itaúba com um grupo de homens. Houve uma discussão, brigas e a vítima, para fugir das agressões desse grupo, tentou fugir por esse beco que dá acesso à Avenida Itaúba e aqui à rua Cupiúba. Ao chegar neste local, a vítima olhou para trás para ver se havia se livrado do grupo de homens, mas foi surpreendida e novamente agredida. Ela foi trazida para este local e jogada neste barranco de quase 10 metros. Nós conversamos com alguns moradores aqui, mas ninguém quis falar sobre o que aconteceu neste local. Aqui o que prevalece é a lei do silêncio. Mas a equipe da perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e atestou que a vítima morreu decorrente à queda deste barranco. Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária afirmaram que um grupo de homens conseguiu fugir sem serem identificados. Ainda não se sabe a motivação do crime e nem a quantidade de pessoas que participaram da morte desse homem. O caso agora, investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um soldado da Polícia Militar foi morto com um tiro nas costas depois de reagir a um assalto em uma lanchonete na Zona Norte da capital. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. Marcelo é este homem que aparece na igreja. O sorriso e generosidade de um homem foram levados pela violência. Além de soldado da Polícia Militar, lotado na 18ª SICOM, Marcelo Chaves de Souza também era pastor. O crime foi durante a madrugada. Segundo a polícia, ele tinha acabado de sair de uma festa de confraternização na igreja. Marcelo comemorava o aniversário de 34 anos. Depois que o soldado comemorou o aniversário, por volta das 4 horas da manhã, decidiu chegar até aqui, à Rua Ruxinol, no bairro Cidade Nova, e fazer um lanche. Foi então que três homens em um carro modelo Voyage de cor prata estacionaram o veículo próximo aqui ao local, saíram do carro e logo invadiram a lanchonete. Eles anunciaram um assalto. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os suspeitos estavam retirando os celulares e outros pertences dos clientes, quando o policial militar, que estava armado, decidiu se levantar. Foi aí que uma briga começou, porque um dos suspeitos percebeu a ação do policial e tentou segurá-lo pelas costas. Houve um confronto. Durante essa briga, os clientes se abaixaram. Tudo foi registrado. Logo depois, onde a câmera não pega, o policial acabou vindo aqui para essa parte da rua e foi então que um dos suspeitos atirou. Marcelo até tentou correr, mas acabou caindo nessa parte aqui da rua. O soldado ainda foi levado para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sábado. Esse comerciante ouviu o barulho dos tiros. Eu estava dentro de casa, não estava perto vendo não. Só vi o chifre, fiquei o cu e eu vendo o lance. Aqui é um ponto que sempre acontece isso? A incidência aqui é... Sempre tem assalto nas lojas e nos lanchos aí. Está um perigo mesmo. Está perigoso. Não tem policiamento. O velório de Marcelo foi na noite de sábado, nesta igreja no bairro Alvorada. Muitos amigos e familiares ficaram tristes em que aconteceu. Ele era um rapaz calmo, um pastor tranquilo, sem muitas restrições dele. Vai fazer falta? Vai, vai fazer falta, sim. Depois do crime, a polícia militar iniciou a investigação para tentar identificar os assassinos. Várias equipes da Força de Segurança foram vistos em comunidades na Zona Norte e Centro-Sul da cidade. Todas as nossas equipes que cuidam desse tipo de delito já estão em ação. RCO, Delegacia de Furtos e Roubos e Furtos e mais o Distrito da Águia. Então, as investigações já estão adiantadas e nós teremos certeza de descobrir quem foi que fez cometer esse delito. Marcelo Chaves foi enterrado ontem pela manhã. Ele deixa esposa e filhos. E ontem fez um ano que três jovens desapareceram no bairro Grande Vitória. O Ministério Público acredita que eles tenham sido assassinados. Mas os corpos nunca apareceram. Oito policiais militares estão presos, suspeitos de terem participado do crime. Na reportagem de Mário César Filho e do Anderson Luiz, vocês vão ver imagens exclusivas do momento em que os policiais abordaram os jovens e seguiram até o ramal do Quixito, na Zona Leste da cidade. Três jovens que saíram de casa e nunca mais voltaram. Oito policiais militares presos. Continua o mistério. Afinal, o que teria acontecido com os jovens moradores do bairro Grande Vitória, Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e Everton Marinho, de 20? Famílias que até hoje esperam por respostas. Por que não? Eles dizem onde estão os corpos dos nossos filhos. Para o Ministério Público Estadual, as vítimas foram assassinadas pelos policiais. Eles foram abordados pelos acusados, foram abordados por esses policiais militares, foram colocados em viaturas e em seguida foram mortos. Para a defesa dos PMs, elas simplesmente sumiram. As provas que existem foram produzidas pela família dos traficantes desaparecidos. Um ano depois, imagens inéditas, reveladoras e novos laudos que comprovam um crime que ficou conhecido como o caso do Grande Vitória. Manaus, 29 de outubro de 2016. Zona Leste, bairro Gilberto Mestrinho. Estamos na Rua Penetração, Conjunto Castanheira. Aqui começa a nossa história. Três horas e cinquenta e oito minutos da madrugada de sexta para o sábado. Momento em que Alex, Rita de Cássia e Everton estão retornando de uma festa no bairro São José. Os três estão em uma única moto. De repente, uma viatura da polícia militar aparece. A infração de trânsito logo chama a atenção dos PMs, que resolvem abordar os jovens exatamente aqui, neste ponto. Segundo as investigações, É nessa hora que os policiais iniciam um plano para assassinar os jovens. Só que eles nem imaginavam que do outro lado da rua uma câmera de segurança estivesse registrando toda a ação. As imagens mostram a viatura 648 abordando os jovens. O relógio da câmera está marcando uma hora a menos que o horário correto. Na ocorrência, estão o sargento Edson Ribeiro Costa e o cabo Ronaldo Cortez da Costa. Os PMs se comunicam com outra viatura, a 649. Não demora e ela chega. No comando, o aspirante Luiz Ramos. Com ele, o também aspirante José Fabiano Alves da Silva e o soldado Helderson Alves de Moura. Depois de revistados, Alex, Rita e Everton são colocados na viatura. Um dos PMs assume a moto de Everton. Eles deixam o local. E essas foram as últimas imagens das vítimas. Ainda pela manhã, as famílias estranham o sumiço e começam a procura. Não demora para a mãe de um deles encontrar o vídeo da abordagem. Em menos de 24 horas, as imagens já estavam nas mãos da polícia civil. A partir daí, os PMs passaram a ser os principais suspeitos do desaparecimento. Na versão dos policiais militares, os três jovens foram trazidos aqui para a 4ª SICOM e, em seguida, foram liberados. E depois, simplesmente, desapareceram. Pelo menos, essa é a história que eles queriam que todos acreditassem. Mas, no decorrer das investigações, a coisa mudou de figura. E a verdade apareceu. Além das imagens da abordagem, a polícia civil sabia que o aspirante Luiz Ramos tinha motivos para tentar contra a vida de uma das vítimas, Alex. O jovem comandava o tráfico de drogas na região do Grande Vitória. O PM seria a pedra do sapato nos negócios ilícitos de Alex. Através de uma escuta telefônica, os investigadores descobrem que Alex pediu autorização ao traficante Ronaldo Maricaua Flores, na época foragido, para matar o aspirante Luiz Ramos. Não tem a ruazinha lá onde o pessoal fica? A rua antiga, se está o nome, Rua Brown? É, o PM que morava lá. Aí ele foi embora. Só que a palavra é assim, ele tinha ido embora, ele voltou. Aí ontem, ontem e ontem, ele tinha um pagante doido lá. Pegou a polícia, pegou dois meninos do nosso lado, apontou a arma na casa do ministro. É, os outros? Podia resolver? Resolvi um outro por resolver outro hoje. Pronto. Assim que soube da notícia, Luiz Ramos, ao que tudo indica, resolve porfir as ameaças de Alex. Mas, irrita a Everton. O que tinham a ver com isso? Segundo as investigações, nada. Apenas estavam na hora errada e com a pessoa errada. Por isso foram mortos. A famosa queima de arquivo. Ainda no sábado, na parte da noite, revoltados alguns moradores do bairro entraram em confronto com a polícia. Eles chegaram a ter a fogo em objetos e até incendiaram o veículo. A PM teve que conter os manifestantes com balas de borracha. A família de Alex tinha conhecimento das ameaças do aspirante. Por isso, imaginavam que o pior tivesse acontecido. Um dia depois, os parentes de Alex ficam sabendo que pessoas que moram próximas aqui do ramal Chico Mendes ouviram tiros vindos exatamente aqui deste campo de futebol. E quando chegaram aqui no terreno, os familiares acabaram encontrando um estojo de munição, um par de sandálias e também um saco plástico. Ambos com manchas de sangue. O material foi entregue à polícia civil e levado para análise. Enquanto aguardava os resultados, o delegado Ivo Martins, não tendo mais dúvidas, pediu a prisão de todos os envolvidos. Os aspirantes Luiz da Silva Ramos e José Fabiano Alves da Silva, o sargento Edson Ribeiro Costa, os cabos Ronaldo Cortês da Costa e Isaac Loureiro da Silva e os soldados Cleide Soenés Dantas e Nilson de Lima Correia e Elderson Alves de Moura. Por mais que o Alex não fosse ou não seja nenhum santo, nenhuma outra conduta, nenhum desvio de conduta praticado por agentes do Estado é admitida, razão pela qual os policiais militares estão sendo investigados. A equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros também conseguiu remontar toda a dinâmica do crime. Para isso, além do vídeo da abordagem e o material encontrado no campo de futebol, os investigadores refizeram passo a passo o caminho dos criminosos. De acordo com o inquérito policial, depois da abordagem, Everton foi colocado na mala da viatura 6048. Já Alex e Rita vão para a 649, que estava sob o comando do aspirante Luiz Amos. A viatura 6048 leva Everton para a quarta SICOM. Ainda não se sabe como, mas as torres de telefonia celular da área mostraram que Everton, enquanto estava em poder dos PMs, conseguiu fazer duas ligações para a família. Porém, a chamada não foi completada. Ao mesmo tempo, Luiz Amos entra em contato com a viatura 647, que no momento estava realizando o patrulhamento pelo bairro. Luiz Amos marca o encontro no final da Avenida Flamboyant. As imagens a seguir jamais foram divulgadas. Com exclusividade, tivemos acesso às filmagens das câmeras da viatura 6047 e da câmera da fábrica que fica próxima ao ponto de encontro dos PMs. Já passam das duas da madrugada. Esse aí, que aparece no banco do carona, é o soldado Denilson. O motorista ao lado é o soldado Cleidson. Nesse momento, eles circulam pela região na viatura 6047. Talvez, nessa hora, nem imaginassem que seriam convidados pelo aspirante Luiz Amos para participarem de um triplo homicídio. Esse outro vídeo mostra a moto em que as vítimas estavam passando em frente à fábrica em direção ao ramal do Quixito. Voltamos à viatura 6047. Dez minutos depois, Denilson recebe um telefonema. Para os investigadores, do outro lado da linha, era o aspirante Luiz Amos combinando o encontro. O soldado Denilson também fala no rádio da viatura e parte para o encontro com os demais. Na mesma hora, o soldado Denilson recebe outro telefonema. A ligação dura um exatos 14 segundos. A sequência, a 6047, também é vista passando pela Avenida Flamboyant. O soldado Cleidson estaciona a viatura próximo à entrada de um descampado, onde só é possível acesso de moto. os faróis são desligados. Os dois desembarcam. Um minuto depois, a 649 retorna e se junta aos demais. De repente, o aspirante Luiz Amos assume o volante da viatura 6047, o que não é normal na hierarquia militar. Com ele, também embarca o soldado Denilson. O soldado Cleidson permanece no lugar. Luiz Amos e Denilson seguem para a quarta SICOM. A intenção, buscar a outra vítima, Everton. Às 4h39, eles chegam no Jeep. Ambos descem. Denilson vai até o carro dele e pega alguma coisa na mala. Ele passa ao lado do veículo de Luiz Amos, essa picape vermelha. Na base de sentinela está o carro Isaac Loureiro da Silva. As investigações mostram que ele o tempo todo sabia o que estava acontecendo, mas resolveu ficar em silêncio e proteger os amigos. Passados três minutos, as imagens registram a viatura 6048 passando na lateral do carro do aspirante. A viatura engata Macharé e passa seis segundos estacionada em frente à delegacia com o porta-malas aberto. Segundo o inquérito, é nessa hora que Everton teria sido colocado na picape de Luiz Amos. Em seu carro particular, o aspirante deixa o local seguido por outra viatura e parte para encontrar com os outros na Flamboyama. Às 4h53, uma motocicleta é vista saindo do ramal do Quixito. Às 4h57, o vídeo mostra a picape do aspirante Luiz Amos se aproximando do ponto da reunião. quase uma hora depois, a viatura 6049 aparece indo embora. Conforme o inquérito policial, do ponto de encontro na Flamboyama, a viatura 6049 vai abastecer no bairro Petrópolis. Já o aspirante Luiz Amos, o soldado Denilson, juntamente com as vítimas, seguem na direção do ramal do Quixito, mas acabam entrando no ramal Chico Mendes. não demora e logo eles chegam aqui nesse campo de futebol, longe de todo o movimento da cidade. E aqui está o cenário da morte, onde Alex, Everton e Rita teriam sido executados pelos PMs. Os assassinos teriam tentado apagar todos os vestígios e em seguida sumiram com os corpos. Os restos mortais das vítimas permanecem ocultos. O carro de Luiz Amos e a moto de Everton até hoje também não foram encontrados. Elas foram mortas e seus cadáveres foram destruídos, foram ocultos, de uma forma que nós, até o momento, pelo menos, não conseguimos localizar esses corpos, mas nem por isso se pode dizer que não foram mortas, porque há todo um conjunto de provas que apontam nesse sentido. Dos acusados, apenas o soldado Elderson responde em liberdade. os demais ainda estão presos e aguardam o julgamento. Mesmo em meio às provas, todos continuam negando o crime. São sete que estão presos, mais três pessoas. Onze pessoas dariam na caminhonete do aspirante Lourdes Amos? Aí eu te pergunto mais uma outra coisa, como que ele sozinho teria condições de matar três pessoas, meter na caminhonete e levar, e seis horas da manhã está de volta no serviço? Porque segundo a denúncia, o fato ocorreu às cinco. Então, seis horas ele já teria que estar na Cicom como ele estava. As famílias de Alex, Rita e Everton continuam clamando por justiça. Eu creio em nome de Jesus que eles vão para a júri popular, tá entendendo? Porque eles têm de pagar pelo que eles fizeram. Eles tiraram uma vida. E nesse fim de semana, uma mulher de 30 anos foi detida no aeroporto internacional Eduardo Gomes com sete quilos de drogas. O material estava escondido dentro da mala da suspeita que estava embarcando para o Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Danilo Alves. O vídeo mostra Graziele Araújo Moreira de 30 anos abrindo a mala na sala reservada do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ela tira algumas roupas e logo a polícia identifica um fundo falso na mala. Havia aproximadamente sete quilos de drogas entre maconha skunk e pasta base de cocaína. A prisão aconteceu por volta de meia-noite. Quinze minutos depois que a moça chegou no aeroporto. O destino dessa droga seria a cidade do Rio de Janeiro mais precisamente no bairro Copacabana. De acordo com a própria suspeita era lá que ficaria hospedada e que entregaria a droga ao traficante. Mas isso nunca aconteceu. De acordo com a polícia houve um trabalho em conjunto com a secretaria executiva adjunta de inteligência da polícia e também o departamento de repressão ao crime organizado o DRCO. Fomos até o aeroporto confirmamos a informação fizemos campana no local e no momento que ela surgiu identificamos fizemos a abordagem e encontramos a pasta base de cocaína e a maconha do tipo skunk. A suspeita foi apresentada na delegacia geral no sábado de manhã. Graciele disse que havia se arrependido mesmo antes de transportar a droga. Graciele também informou que chegou a um mês de Santarém e que estava sem emprego e aceitou a proposta de uma amiga mas que nunca se comunicou com nenhum traficante. Ela disse também que no dia em que a droga foi entregue a ela ela estava na rodoviária aqui no bairro Flores na zona centro-sul depois disso ela pegou a mala e levou para o aeroporto. Mais uma mula do tráfico ela está sendo utilizada assim como muitas mulheres e isso tem preocupado a gente mulheres tem sido utilizada para o tráfico de drogas e por não despertar suspeita na hora de passar pode ver que ela ela estava bem vestida ela estava com três malas e não despertaria ali qualquer tipo de suspeita. A jovem foi indiciada por tráfico de drogas e levada à audiência de custódia. Vamos agora fazer a nossa interação com a 93.1 FM o dia para conversar com o Clayton Pascarelli e a Nayandra Amorim a gente vai falar aqui sobre violência Olá bom dia Clayton bom dia Nayandra bom dia bom dia a Secretaria de Segurança Pública divulgou alguns números e um deles chama muito a atenção que é o número de assaltos e furtos só para você de casa ter noção a cada sete minutos uma pessoa aqui em Manaus é assaltada ou furtada esse número é impressionante com certeza e chega a 200 vítimas por dia Adriane Diniz isso fazendo balanço de 54,4 quase 54 mil e meio casos neste ano só neste ano e aí a área da Cidade Nova até por ser um bairro muito grande é a campeã do número de roubos seguido do centro da cidade depois vem Cidade de Deus e depois vem o Jorge Teixeira são os bairros aí com altos índices de roubos quando se fala de furto aí o campeão é o centro da cidade e o segundo colocado é o Jorge Teixeira detalhe lá no centro da cidade os comerciantes já vem reclamando disso há muito tempo há muito tempo mesmo o comando da polícia militar inclusive se comprometeu a intensificar o policiamento a melhorar o policiamento inclusive recriou trouxe de volta aquele policiamento Cosme e Damião a dupla andando pelo centro criou o sistema de bicicletas lá no centro e disse que iria levar também motocicletas para o centro da cidade mas isso ainda não tem sido a forma de frear a ação de criminosos principalmente durante a madrugada porque nós não estamos falando aqui somente dos furtos que acontecem no horário comercial em que tem uma pessoa despercebida ali mexendo no celular o homem o bandido vai lá e furta aquele celular não é só a mulher que anda com a bolsa para trás como apontam os policiais os policiais apontam isso como sendo as grandes vítimas apontam isso como sendo as piores situações mulher que anda com bolsa para trás pessoas que mexem no celular no centro da cidade enfim agora também acontecem de madrugada isso por exemplo a Lua Amazonas e o Cidade Alerta Manaus mostram bastante durante a madrugada os criminosos também agem e muito eles vão lá e arrombam as lojas aí quando o lojista chega para trabalhar na manhã do dia seguinte está lá a loja a loja arrombada os bandidos invadiram o local tanto é que vários comerciantes já até desistiram da questão da delegacia de registrar o boletim de ocorrência porque segundo eles nada é feito nada é resolvido e eles estão lá à mercê desses assaltantes desses criminosos semana passada eu mostrei um caso não arrombaram a loja não viu Cleiton e Nayandra sabe o que fizeram? levaram a fiação elétrica putz que não deixa de ser um baita prejuízo para o comerciante é um furto também o que a Nayandra falou aí é algo que é muito real essa questão de não ter mais o registro é tão frequente recorrente que as pessoas não registram então é bem possível que essa estatística seja ainda maior a gente está dizendo de 7 minutos para cada assalto para cada furto é bem provável só dos que estão na estatística da SSP também provável que existam mais e a secretaria além de divulgar esses números disse também o que pretende fazer para tentar diminuir essa estatística tão feia reforçar o policiamento ali na área colocando as viaturas não é isso Cleiton? vão intensificar sim o trabalho que eles já vêm desenvolvendo inclusive com a ampliação e a reativação do programa Ronda no Bairro é o que eles pretendem fazer para solucionar é uma promessa da Secretaria de Segurança Pública também nesse caso Enquanto isso o debate na Assembleia Legislativa é em torno do reajuste do salário dos funcionários do Tribunal de Contas do Estado e essa proposta de iniciativa do TCE vai agora para a Procuradoria Geral lá da Casa vai passar? Bom, a gente ainda não a gente acredita que sim na verdade esse projeto de lei já está tramitando há algum tempo na Assembleia já cerca mais ou menos de 50 dias deve ir hoje para as mãos do Vander Góes que é o Procurador-Geral da Assembleia ele vai dar uma analisada essa matéria vai para a Procuradoria a pedido do próprio relator do Belarmino Lins então ele deve dar esse parecer no máximo quarta-feira a gente acredita que no máximo quarta-feira isso deva voltar para as mãos do Belarmino Lins porque ele quer de fato esse parecer da Procuradoria-Geral aí da Assembleia agora o clima não está muito bom na Assembleia por causa disso não viu Wilson porque esse projeto de lei esse reajuste que propõe esse reajuste para os servidores do Tribunal de Contas do Estado ele encontra aí certa resistência por parte dos parlamentares por dois motivos e o primeiro dele seria se aprovar esse reajuste para os servidores do TCE ele vai criar ele vai abrir precedente para todos os outros servidores dos outros órgãos públicos do Estado e o outro motivo seria que alguns parlamentares querem a presença do presidente do Tribunal de Contas Arimoutinho para explicar essa matéria para justificar esse de fato o TCE tem recursos para esse reajuste então a gente encontra aí uma certa resistência para a votação para esse projeto de lei lá na Assembleia bom ele vem também no momento inoportuno o momento em que os funcionários da Assembleia Legislativa pressionam a presidência da casa a divulgar a relação a relação de quem é contratado lá na Assembleia principalmente dos cargos comissionados há dois anos que o servidor público do Estado não tem aumento e outra coisa quanto é que ganha um funcionário do Tribunal de Contas do Estado bem eu só sei te resumir assim muito bem agora é o seguinte existe um repasse constitucional o Tribunal de Contas do Estado ele recebe um percentual fixo da arrecadação do Estado e ao que parece ou esse repasse está mal calculado está recebendo dinheiro demais ou eles estão muito bem organizados gerindo muito bem esse dinheiro porque está sobrando dinheiro para várias outras coisas não estou falando só do reajuste salariado do servidor mas de outras de alguns luxos que o Tribunal já tem inclusive na própria estrutura que é toda muito bem foi muito bem reformada está tudo muito bonito lá pelo prédio acho que o ano passado ano retrasado a gente chegou até a falar do cafezinho que era um cafezinho super acima da média é o melhor cafezinho eu costumo ir lá fazer matéria no TCE é o melhor cafezinho sentar numa daquelas cadeiras então é muito legal ir lá é então é isso está nesse clima sim você ia falar é só o seguinte a redação estava na CCJR a Comissão de Constituição Justiça e Redação o procurador Vander Gois disse que até a sexta-feira esse parecer ainda não tinha sido enviado pelo relator Belarmino Lins para a procuradoria e ele acredita que até a próxima quarta-feira esse parecer chegue à procuradoria porque não precisaria que o Belarmino Lins tivesse ali o parecer da PGR mas ele resolveu não ficar com a responsabilidade só para ele então ele passou para a procuradoria para ver o que eles têm a dizer ok muito obrigado Cleiton obrigado Nayanda até uma hora obrigado você tchau tchau um abraço e em uma Itá uma operação do Ibama e das Forças Armadas acabou em uma confusão generalizada por causa da apreensão de balsas que estariam sendo usadas em garimpos ilegais essas balsas foram incendiadas e os garimpeiros se revoltaram e também incendiaram os prédios do Ibama e ICMBio o fogo começou na sede do Ibama e atingiu prédios do Incra do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia e do Instituto Chico Mendes seis viaturas também foram atingidas o incêndio segundo a polícia teria sido provocado por grupos contrários a uma ação do Ibama contra o garimpo ilegal no interior do Amazonas pelo menos 500 pessoas participaram da ação na sede do Ibama o fogo destruiu acervos registros de operações e equipamentos na nossa avaliação foi um ato de barbárie um ato terrorista praticado por pessoas que querem continuar trabalhando de forma irregular dois funcionários estavam no prédio do Ibama mas conseguiram sair ninguém se feriu a operação ouro fino contra o garimpo ilegal começou nesta semana na região do Madeira e envolve agentes do Ibama militares e policiais federais até agora foram apreendidas 36 dragas usadas para escavar o fundo do rio a estimativa é destruir 120 equipamentos vamos reagir continuar a operação continuar coibindo o que é para ser coibido continuar coibindo o que é irregular a segurança foi reforçada em Humaitá o vice-governador e secretário de segurança pública do Amazonas disse que vai abrir uma investigação para identificar os responsáveis segundo os relatórios iniciais foi provocado por membros de organismos federais situação que será efetivamente investigada a fundo e que causou aquele transtorno absurdo na cidade de Humaitá e para ter o controle de toda essa situação tanto os funcionários quanto a embarcações e outros equipamentos mais considerados mais caros com maior valor foram todos levados para Rondônia para evitar que toda essa confusão continue acontecendo nessa região e depois do intervalo você vai ver que a operação do Detran no fim de semana apreendeu vários veículos entre eles sete ônibus do transporte coletivo que estavam com licenciamento atrasado e a gente mostra também que a população de Manacapuru teme ter serviços essenciais comprometidos pela falta do fornecimento de energia elétrica isso porque existe uma dívida de 50 milhões de reais a gente explica essa história daqui a pouquinho então não saia daí mais mais tchau 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 tchau